Vem, vamos sair daqui! Vem, meu filhinho, fique comigo! Não! Cheirosinho, vem com a gente! Vamos achar um lugar legal pra você! Acertou! Vem comigo, eu nunca faria o que ele fez! Quem fez o quê? A abominação trancou o pobrezinho na despensa! O Cid nunca faria uma coisa dessas! Nunca! Diga! Quer dizer que você trancou? Mas por quê? Você teve ciúmes do cheirosinho? Tá legal! Eu te perdoo por trancar o cheirosinho na despensa se você me perdoar por deixar ele cegar todo o afeto! Ora, ciúme não é legal! Mas nós somos amigos! Tá bom! Vem, o fedidinho! Vem comigo, filhinho! Eu sou seu chapa, eu... Que fedor! 254 vai liberar os gás! Foi este delicioso aroma que deixou todo mundo agitado! Puxa! Você gostou? No meu planeta seria considerado um raro e valioso perfume! Lembro meu primeiro encontro! Não! Não pode ser! É um truque! É um fato! O 254 tem mau cheiro! Me dá ele aqui! Tem um foguete no bugre! A gente tira ele daqui! Tirar? Nunca! Eu nunca! Está bem! Leve! Oh! Diga! Fez a escolha certa por um motivo errado! Foi enrolar você! O quê? Sobramos só eu e você de novo, papai! Papai! Tchau, cheirozinho! Valeu a diversão! Como podem ser tão cruéis? Jogá-lo ao espaço assim, tão sozinho! Não se preocupe! A Lilo escolheu o lugar perfeito para o cheirozinho! Um lugar onde será amado! Onde vem esse delicioso aroma? É daquela gracinha ali! Ah! Tão bonitinho! E tem cheiro do nosso primeiro encontro! Tchau, tchau!